Olá, pessoal! Está no ar o Radar da Semana, o podcast aqui do BTG Pactual que te atualiza dos principais assuntos no mercado. Eu sou Marcele Gutierrez e aqui comigo Gerson Zanorenzi. E aí, Mar, tudo certo? Mais um podcast aí, mais um podcast formato de vídeo. Que bom estar com vocês, mercado super animado para melhor, vamos dizer assim, um pouco. Então, um podcast um pouco mais animado hoje aí. Trouxemos uma dupla de peso e vamos embora. É, e antes, né, de apresentar aqui os nossos convidados, só queria lembrar aí para seguir os canais do BTG no YouTube, que agora a gente também está aqui no YouTube, e nas plataformas de podcast aí para ser avisado quando tiver um novo episódio no ar. Bom, então, para começar nosso episódio, chamar aqui a nossa bancada. Nós trouxemos dois economistas, porque não tem jeito, né, Gerson? O macro aí é o que está dominando o mercado, né? Sem dúvida, né? Os protagonistas aí, até a gente viu até um pará de balanços recente fazendo algum preço aí em alguns setores, mas o que a turma tem olhado é política monetária, é inflação, é crescimento, então a gente não tem como não ter uma bancada como essa. Sim. Então, primeiro, dar boas-vindas aqui para o Arthur Mota. Fala, pessoal. Tudo bem? Prazer novamente voltar aqui para a bancada. Acho que primeira vez em vídeo, né? Então, um pouco diferente e acho que tem bastante coisa para a gente debater. O Arthur, a gente conhece o Warren Post, tá tranquilo. É. E Leonardo Paiva? Pessoal, tudo bem? Gerson, Marcelo e Arthur, pra estar aqui de novo. Vamos lá para mais um. Segunda semana consecutiva aí, porque, como a Marcelo falou, né? O macro não está dando descanso e vamos lá, tem bastante coisa para comentar. Nem um pouco, né? Então, assim, para dar um resumo do nosso episódio de hoje. A gente vai falar do arcabouço fiscal, que foi aprovado na Câmara nesta semana. A gente vai falar também da reforma tributária, um assunto aí que voltou à pauta. A gente vai aproveitar que o Léo está aqui também para falar do minério de ferro, né? Com as ações da Vale ali já no nível de R$ 65,00. E trouxemos o Arthur para falar de Estados Unidos, onde segue ali o impasse sobre o teto da dívida, o chamado debt ceiling. E a gente também vai falar da ata da última reunião do FOMC, que saiu na quarta-feira. Então, para começar o nosso episódio aqui, eu queria trazer ali uma visão do Ibovespa, né? A gente viu na semana passada uma sequência de altas do índice e, nessa semana que teve a aprovação do arcabouço fiscal no plenário da Câmara, né? E também ali teve a rejeição dos destaques e agora o arcabouço vai para o Senado. A gente não viu uma reação positiva ali da Bolsa, né? Ao contrário do câmbio e dos juros que a gente viu ali uma melhora. O que aconteceu? Já estava precificado esse arcabouço ou tem algum ponto ali na proposta que o mercado está esperando? Mais alguns detalhes ou ficou atento? São dois pontos aqui. O Léo até vai lembrar que a gente teve essa mesma pergunta no Morning Call de hoje, né? E aí acho que vai conectar bem. Acho que são dois pontos. Um é que você já adiantou parte disso e aí até eu me lembrei bem aqui nessa parte do arcabouço quando a gente teve a aprovação da reforma da Previdência em 2019, né? Que no dia, logo após a reforma, a Bolsa não teve nenhuma grande variação que basicamente já vinha, né? Adiantando esse movimento. Acho que no arcabouço foi a mesma coisa, né? Assim que o mercado percebeu uma proposta que ia ter uma votação rápida e que ia ter algumas alterações que trariam algumas mudanças ali de amarra que o mercado gostaria, a Bolsa, lembrando, né? Antes da aprovação que foi ontem, a Bolsa era para completar 11 pregões consecutivos de alta. Não é à toa. É por essa realmente já antecipação desse movimento. O que mais evidencia isso ainda é que a alta da Bolsa veio dos setores da nossa economia, né? Varejo, construção civil, bancos locais, shopping center, educacional. Não foi via commodity, né? Não foi a Petra e a Vale que puxaram igualmente. Não foi realmente a nossa economia, que é essa proxy do fechamento da curva, que é essa antecipação do movimento. Então, hoje, nos próximos dias, o arcabouço agora já está incorporado no preço. Agora são outras derivadas, né? Curiosamente, hoje que a gente está gravando o radar, saiu o IPCA 15 e está dando mais uma levantada na Bolsa. Então, esses assuntos vão incorporando aos preços aos poucos. E o segundo ponto que você comentou, né? Acho que a Bolsa, né? A gente já vê há algum tempo o câmbio andando, né? Os juros andando e a Bolsa ficando para trás desse movimento. Isso porque ainda a gente vê um fluxo negativo, né? Para as ações. A gente vê ali os fundos, né? Principalmente multimercados e fundos de ações sofrendo uma grande bateria de resgate. A gente ainda vê as pessoas físicas procurando mais alocações de renda fixa. Então, a Bolsa, no final do dia, é sempre fluxo, né? Óbvio que vai gerar fluxo, é o que a gente comenta aqui de apetite a risco. Mas no curto prazo, ainda, quem manda na performance é o fluxo. E o fluxo ainda é negativo, né? O gringo, que às vezes o estrangeiro ainda está um pouco mais tímido, né? Nos últimos meses. Então, a Bolsa está de graça, os fundamentos começam a melhorar, mas nos fundamentos melhorarem e trigarem o fluxo, tem um pouco de um caminho aí para a gente andar. Mas é o que a gente sempre se pergunta, né? O DI já andou, o dólar já andou. Quando a Bolsa vai dar o tiro? Já fez alguma melhora, né? Saiu de 100 para... De 104 para 111 mil pontos. Já fez parte do movimento. Mas se a gente for olhar tudo que os outros ativos andaram, a Bolsa tem que andar mais. E ali do detalhe da proposta, vocês viram alguma coisa ali que... Algum detalhe mais polêmico? Ou já veio tudo conforme o esperado? É, acho que ali da proposta que foi aprovada, né? Entre o que foi apresentado... Nós tivemos três momentos aqui, né? Dois momentos, basicamente, principais. O primeiro momento, que foi a apresentação do projeto via o Ministério da Fazenda. Fez a apresentação do projeto, colocou alguns detalhes, algumas estimativas também em relação à trajetória de dívida pública que poderia ser alcançada com a aprovação desse projeto. E aí nós tivemos, efetivamente, a entrega do projeto pelo governo à Câmara dos Deputados, ao Cajado, que foi o relator do projeto. E aí esse projeto, basicamente, com uma composição um pouco diferente. Os detalhes trouxeram uma composição mais negativa. Menos mecanismos de enforcement, que é basicamente os mecanismos que garantem que efetivamente o superávit primário será alcançado durante a trajetória, a vida desse projeto. E também com alguns outros detalhes que poderiam elevar o crescimento dos gastos em 2024. O relator, ele entregou um parecer um pouco diferente com o qualitativo melhor. Importante, né? Melhor no relativo, obviamente, não é o projeto ideal para a gente endereçar a questão das contas públicas domésticas, mas é um projeto que traz uma melhora frente a um cenário sem nenhum tipo de mecanismo de controle do crescimento dos gastos. E também, obviamente, outras despesas aqui que são laterais, que ficam fora da meta de primário, esse mecanismo, ele começa a endereçar. Até essa foi uma das mudanças, né? Esse, basicamente, parecer do relator, ele impede que algumas despesas sejam excluídas do cálculo de meta de primário. Então, por exemplo, como a gente tem o benefício de prestação continuada, é uma despesa que poderia ocorrer algum tipo de pedalada fiscal e ser retirado ao longo do tempo? Não. O projeto que foi colocado, no parecer, ele endereça esse tipo de aspecto. Então, foi uma melhora qualitativa importante, que basicamente trouxe um projeto que chega ao Senado melhor do que a gente esperava quando foi apresentado no primeiro momento. Esse é o ponto principal. E só fazer um comentário, até pegando o gancho do Léo e, obviamente, complementando o Gerson, né? Nessa parte de estratégia, principalmente equity, é bom lembrar que o Brasil conseguiu entrar numa esteira positiva, principalmente no mercado acionário, até porque lá fora também, mesmo com várias temáticas ao mesmo tempo, a gente vê um mercado super resiliente, um nível de volatilidade, né? Muito baixo. Bem baixo. Então, o ambiente global favoreceu na parte americana. Por outro lado, e assim como a gente viu no passado, quando você quebra o próprio índice, eles têm várias histórias. Então, já se comentou, né? O mercado foi mais para histórias temáticas domésticas, justamente porque o risco soberano, e aí por todos esses pontos que o Léo comentou, ele foi diminuído, né? Então, o prêmio de risco favoreceu as posições domésticas. Você pega o small caps, né? Hoje, com quase 13% de alta no mês, quanto a bolsa, o IBOV, né? Que tem uma participação maior de outros segmentos aí, mais ligados à China, com uma performance abaixo, né? Então, mais próximo de 5%, 6%, que é bem positivo também. E aí, quando você quebra em subíndice, o próprio IMET, né? Com o índice de materiais básicos, justamente muito sensível à dinâmica de commodities, com uma queda, inclusive, semanal, né? Então, você vai decompondo o índice e vai entendendo a história e a narrativa. É bom lembrar que o mercado vai trocando de bolsa, né? Então, sai de histórias mais globais, vai para histórias domésticas, se, eventualmente, lá na frente tiver alguma frustração por qualquer tema que seja, ele muda de novo no ambiente, se, eventualmente, se na Argentina estiver mais construtivo no segundo semestre. Por isso que olhar só também o top line do IBOV, ele acaba sendo um problema para quem está se posicionando e tentando pegar esses temas aí que ocorrem de curto prazo. Perfeito, né? Até só para fazer o gancho com o que o Jess comentou lá no começo, sobre a temporada de resultados, os resultados foram assimétricos entre as companhias. Então, no próprio cíclico doméstico também existe uma diferença atual que pode impedir com que a análise de algum bolso do índice faça uma visão diferente do que realmente é a realidade. Então, tem um rebote que acabou de terminar a temporada de balanço e aí vem essa melhora qualitativa do mercado doméstico devido à questão do Acabouço e também à questão do IPCA que a gente vai comentar e aí a gente chega nesse cenário que o Arthur comentou muito bem, né? São bolsas diferentes e a gente precisa entender ali, efetivamente, mergulhar o que tem na ponta do iceberg para baixo, né? Acho que isso é o mais importante. Nesse caso, até que vocês estão falando das domésticas, no podcast da semana passada, o Bruno Lima comentou exatamente isso com a gente, que no primeiro trimestre as empresas domésticas tiveram um operacional bom com alta de receita, alta de EBIT, o que pegou foi o lucro com os juros mais altos, né? Ele deu exatamente... Despesa financeira, né? É, foi despesa financeira e pegou ali no lucro, mas operacionalmente elas vieram bem. Nossa, você falou agora e pegou a minha memória ruim, que eu falei lá no começo que eram duas semanas consecutivas, não, então teve uma semana de intervalo aqui. Você veio no episódio que a gente falou de dólar. Exato, verdade. Continua sendo tema, né? Então... Boa. Não mudou muito. Eu tinha separado uma outra pergunta aqui para ver com vocês. A votação, né, no plenário da Câmara, ela foi bem expressiva, né? Foram dos 372 votos a favor e 108 contra. Isso significa alguma coisa? O mercado viu algum detalhe aí nessa votação? Eu não acho que o mercado, ele operou essa votação, vamos dizer assim, né? O fato de ter sido um número muito expressivo, vale lembrar que foi um projeto de lei, não foi um projeto de emenda à Constituição, a maioria simples seria suficiente, se eu me engano, 257 deputados seria suficiente para a aprovação do tema, então uma votação relativamente tranquila para o governo. Acho que o ponto importante, essa votação expressiva não significa que o governo ele tenha a base de deputados na sua mão, ele está controlando a base, significa que a pauta ela é consensual, praticamente todos os partidos eles entendem que essa pauta ela é importante para a gente destravar o funcionamento da máquina pública nos próximos anos. Então, acho que corrobora o fato de que realmente é uma pauta muito importante, o Senado também deve gerar aprovação nas próximas semanas. mas provavelmente em outras pautas o governo vai encontrar um ambiente muito mais difícil, não existe uma construção de consenso, a gente foi bem vocal nisso no final do ano passado que a votação de câmaras dos deputados e a votação de governos ela foi bem diferente, então o governo federal, por exemplo, foi para um lado de perfil político e até historicamente a gente observa que tem um tipo de política econômica e política de governo e a câmara dos deputados tem uma outra visão, é um congresso basicamente um pouco mais conservador com o perfil reformista é o que aprovou a reforma da Previdência, é o perfil que aprovou a reforma trabalhista, então quando a gente empacota tudo isso a gente percebe uma certa divergência de divisões, usualmente a gente converge para o centro, uma pauta que constrói o consenso e é aprovada e é o caso do arcabouço fiscal, uma pauta consensual que foi aprovada com uma votação muito expressiva, 3, 2 votos é muito expressiva, uma PEC é 38 votos, então realmente foi muito expressiva a votação, mas não tem nenhum sinal mais claro além disso, acho que o mercado não teve uma performance melhor ou deveria ter uma performance melhor por causa disso. Dá para dizer que era uma pauta de interesse de todos, e depois dessa votação do arcabouço, a gente começou a ver declarações do ministro da Fazenda, do Fernando Haddad, também do Arthur Lira, o presidente da Câmara, que a próxima pauta é a reforma tributária, até vi umas declarações que vai acontecer no primeiro semestre, isso é, daqui a um mês, a gente já está no final de maio. Como que vocês viram essa reforma? É possível ainda acontecer nesse primeiro semestre? Vamos lá, eu vou até repetir, a mesma coisa que a gente comentou no Morning Call também, a reforma tributária, o singular é injusto, porque são as reformas tributárias, elas serão quebradas, por enquanto, parece que serão quebradas em dois projetos, dois momentos de negociação diferente, um primeiro projeto via proposta de emenda à Constituição, um projeto de mais difícil tramitação, necessita de aprovação em dois turnos, tanto na Câmara dos Deputados como no Senado, é um projeto que necessita passar por comissão de Constituição e Justiça, comissões especiais, como por exemplo a Comissão de Assuntos Econômicos, que usualmente esse tipo de pauta costuma tramitar, então, é uma tramitação mais difícil, mas é uma discussão também que, na direção do arcabouço, também é uma discussão mais consensual, que a gente precisa mudar o perfil de tributação sobre o setor produtivo, para que a gente tenha basicamente um destravamento do clima de negócio, destravamento para investimentos também, melhorar o conjunto de incentivos entre a alocação de investimentos até a estadual, por exemplo, hoje a gente tem... Perfeito, a gente tem uma guerra fiscal, basicamente você tem uma empresa multinacional que quer trazer uma fábrica para o Brasil, ela não sabe se ela coloca essa fábrica em Minas Gerais ou no Pernambuco, porque existe um sistema de tributação que gera esse embate contínuo, e essa tributação também não é perene, não significa que eu coloquei a fábrica em Minas ou Pernambuco e para sempre vai ser assim, só que é um investimento muito longo, é um CAPEX de 30, 40 anos, que precisa ser basicamente incorporado no balanço das companhias ao longo do tempo, e essa incerteza, ela reduz a possibilidade de investimentos no mercado doméstico, investimentos aqui no Brasil, geração de emprego, geração de renda. Então, ela é muito importante para isso, consensualmente, existe esse entendimento, tanto é que o Bernardo Api, que é basicamente o secretário que toca a gestão técnica desse projeto, é um secretário que já foi basicamente assessorar o PSDB, assessorou também o governo Bolsonaro nessa discussão, e agora está junto ao Partido dos Trabalhadores. Então, é realmente uma pauta consensual que flutua entre todos eles, é consensual entre os economistas, que é uma necessidade, e isso deve avançar nesse ano. A segunda parte, que é a reforma, que basicamente é a reforma do imposto de renda, tanto sobre pessoa jurídica como pessoa física, deve tocar alguns outros pontos, umas zonas um pouco mais cinzentas e mais difíceis, até do ponto de vista de arrecadação, acho que isso é bem importante lembrar também que o governo, hoje ele tem uma necessidade até de aumentar um pouco a arrecadação, seja via redução de subsídios para alguns setores, do que efetivamente correr o risco de reduzir. Então, é uma discussão mais complexa, deve ficar para o segundo semestre, e aí a confiança na aprovação é mais baixa. É mais difícil o apoio, porque tem que agradar, muita gente aqui para interesses diferentes, que nem sempre vão ser os mesmos na discussão. Exato, acho que até antes do Arthur completar, mas só para adicionar, ao longo de todo o histórico da economia brasileira, diversos incentivos por diversas questões também, aqui acho que não vale entrar em cada detalhe, eles foram adicionados a alguns setores, e aqui a gente basicamente fazendo a reforma tributária é uma eficiência, mas na visão desses setores, você está alterando a regra do jogo no meio do processo, ele também fez o seu investimento pensando nessa regra e para ele também existe uma dificuldade. Então, obviamente, toda reforma, ela vem com uma regra de transição, um processo longo, não é algo de efeito imediato, mas como você lembrou muito bem, Gerson, são muitas questões, setores, a serem considerados numa discussão como essa. e só voltando na primeira perna da sua resposta sobre a possibilidade do primeiro semestre e aí pegando toda essa introdução e essa análise do Léo, parece um tempo curto pela dinâmica da proposta, não é a primeira vez que o Brasil discute reforma tributária, não é a segunda nem a terceira, o próprio governo Bolsonaro tentou colocar isso no primeiro ano do mandato, não conseguiu, junto com a administrativa, obviamente, veio a pandemia e aí a pauta foi diluída, mas o Brasil está há 20 anos já em consenso discutindo a reforma tributária e ainda assim não conseguiu efetivamente operacionalizar esse consenso, até porque quando você mexe os pauzinhos e faz os cálculos, principalmente de alíquota efetiva, tem um setor muito óbvio que vai ser penalizado, que é o setor de serviços, que hoje ainda está bem organizado contra, ou pelo menos querendo entender mais ou colocando novas propostas vis-à-vis o que foi apresentado ou o que já tem de colocado na mesa em relação às propostas tributárias e etc. Então é um setor que vai demandar um pouco mais de atenção, como o Léo comentou, alguns benefícios foram colocados ao longo do tempo e que o desmonte desses benefícios é zero trivial e que hoje a gente não tem a resposta sobre como esse setor vai aceitar essa mudança e é o maior setor da economia, é o setor que mais emprega, etc. Enfim, é o que vai ser mais afetado. Inclusive tem até empresas visitadas em bolsa que tem um benefício fiscal que tem uma grande participação nos seus resultados. Então, por isso que eu acho que o time frame não é tão óbvio como a aprovação no primeiro semestre ainda, dado que é uma discussão não é de uma década e a gente já viu esse filme antes. Então, acho que vai durar um pouquinho mais, acho que tem possibilidade de aprovar nesse primeiro semestre, porque a Câmara, o Congresso está bem comprado, bem diferente de outros momentos e acho que está numa pauta reformista bem positiva, mas vai ser um tema que acho que vai se enrolar um pouco mais do que, por exemplo, como você comentou, 30 dias. Certamente, pelo nível da discussão, está bem prematuro para uma aprovação tão séria. É um tema bem sensível. Mas, ao mesmo tempo, foi o que o Léo falou, ele não está acontecendo agora, já está sendo discutido, planejado, já faz alguns meses. Meses, não anos, como você falou. Bom, eu queria comentar agora o IPCA 15 de maio, que saiu na manhã desta quinta-feira e foi surpreendente. A gente esperava ali o consenso do mercado, esperava uma aceleração do IPCA 15 na comparação com o período anterior e, no fim, ele veio com uma alta de 0,51% na comparação mensal e de 4,07% no acumulado de 12 meses. O que aconteceu? Aqui a gente viu algumas questões, elas são importantes na análise desse indicador. A primeira delas é que, realmente, o headline foi abaixo da expectativa, foi bem abaixo, o consenso de mercado estava com 0,64, 0,51, então 13 bips abaixo. A gente estava com 0,62, um pouco mais baixo, até por isso, outros componentes não nos surpreenderam, mas foi uma leitura, então, no headline melhor. Mas, quando a gente olha efetivamente o que deveria ser mais construtivo para a gente realmente também ter uma visão melhor em relação ao ciclo de inflação no Brasil, também apresentou uma melhora. Para destacar aqui, acho que o primeiro ponto, produtos industriais, veio um número abaixo da nossa expectativa, abaixo da expectativa do consenso de mercado, muito pautado por itens de linha branca, que sofreram uma redução importante, que são afetados pelo ciclo de juros, pela parte de financiamento, então, aqui é a política monetária funcionando, então, esse ponto é importante. a partir de serviços subjacentes, ela veio abaixo da expectativa do mercado, mas em linha com a nossa expectativa, mas ainda assim, há uma melhora na composição, principalmente porque a difusão, que é o número de segmentos que cresce versus o total de serviços, apresentou uma alta de 56,9%, que é basicamente a melhor leitura, empatada com outros dois meses, desde novembro de 2021, então, um período relativamente longo, principalmente pensando em IPCA, que é um item volátil, que é um indicador volátil, então, a gente viu uma melhora importante também nessa parte de serviços e produtos industriais, que é boa parte da composição, a principal parte da composição do núcleo de inflação, que também veio um número abaixo da nossa expectativa, o núcleo, para esclarecer aqui, é a métrica de inflação excluindo os bens voláteis, e essa média dos núcleos de inflação, que veio abaixo da nossa expectativa, ela é composta aqui por cinco principais itens, e na leitura dos meses, esses cinco principais itens também apresentaram desaceleração, então, foi uma leitura, quando a gente pensa em qualitativo, realmente positiva, diferente do que a gente viu em outras leituras desse ano, vale lembrar, então, é uma primeira vitória num conjunto relativamente grande de vitórias, que a gente precisa para poder começar a pensar em corte de juros, e mudar um pouco a discussão de política monetária, mas sim, é uma melhora, mas vale ressaltar, serviços, produtos industriais, são itens muito afetados pela atividade econômica, que está bastante forte, hoje, por exemplo, saiu a confiança do consumidor, que é um dado antecedente, que apresentou uma nova alta, e a gente voltando para um patamar de confiança relativamente alto para o momento que a economia está vivendo, montagem de juros elevada, uma economia em processo de desaceleração, então, quando a gente junta tudo isso, ainda é um cenário complexo do ponto de vista de política monetária, não é um cenário que, com o mercado, o mercado hoje tem uma precificação muito positiva, a gente vê a bolsa subindo, a curva de juros fechando, É, chegou a precificar corte em agosto ali, Exato, precificando cortes muito cedo, inclusive, na nossa visão aqui, a gente espera que o nosso cenário base, que nós tenhamos cortes nesse ano, mas sejam cortes no último trimestre, e principalmente com o viés de cortes cada vez mais tarde, acho que esse é o principal ponto aqui no nosso cenário, que seria que encerrar no ano em 12,5%. Então, é um quadro que apresentou melhora, acho que cada vitória precisa ser comemorada, mas também é importante ter cautela nesse tipo de momento, com tamanha complexidade e balanço de riscos ainda povoado por muitas questões. Antes de começar aqui, a nossa gravação estava lendo até uma matéria que o mercado destacou bem esse ponto que você falou, a desaceleração dos núcleos do IPCA, que era um ponto que o Banco Central estava sempre destacando ali. Exato. E só um destaque, acho que é importante, a gente já viveu ao longo desse ano um indicador de IPCA 15 melhor e um IPCA pior, e vice-versa também. O IPCA melhor e o IPCA 15 em seguida pior. Então, é por isso que eu ressalto. É um conjunto de vitórias que a gente precisa para poder realmente começar a ver uma mudança em como deveria ser conduzida a política monetária. Hoje continua na nossa visão, uma visão de condução cautelosa e com uma taxa ainda no patamar elevado paralisada por um bom período de tempo. E o Banco Central também olha as expectativas, né, Léo, de longo prazo, não é só esse dado de agora, né? Perfeito. Com a aprovação do arcabouço fiscal, a gente já tem visto isso no relatório Focus, nas métricas de longo prazo também, alguma melhora marginal, mas ainda tem muita coisa considerada na expectativa de inflação e aqui acho que a principal discussão é qual será a meta de inflação para 2026 e se haverá alguma mudança no paradigma de meta de inflação para 2024, 2025 e os próximos anos. E isso vai ser conformado no dia 29 de junho na reunião do Conselho Monetário Nacional. Acho que essa é a principal discussão para expectativa de inflação e aqui até pensando em trazer alguma resposta, né? Caso não aconteça a mudança do centro da meta de inflação para os próximos anos e principalmente 26, se mantenha em 3% e isso aqui como foco principal e não ocorra nenhuma outra mudança, é o melhor cenário, mas principalmente se a meta de inflação que parece ser um cenário mais crítico fique em 3%, a gente pode ver alguma melhora de expectativa de longo prazo. Não algo substancial, mas sim uma trajetória de melhora que já é importante. E a gente sempre, vale ressaltar, né? Que a questão de política monetária ela é sempre, a decisão é sempre estratégica, né? Não é, pô, tivemos um dado menor de IPCA, corta juros, tivemos um dado maior nesse seguinte, sobe juros. São coisas muito estruturais e precisam de confirmações, né? De tendência. Então, provavelmente precisa de uma sequência de desaceleração de núcleos para o Banco Central entender que há uma tendência de desaceleração e aí sim começar a precificar um peso mais, um peso mais real, né? Perfeito, exatamente isso. E acaba fazendo, então para o Vicky passou a pergunta aqui já conecta com isso e aí, né, Arthur, acaba trazendo uma dinâmica parecida com lá fora, né? Hoje eu vejo um mercado local que precificou no quarto em agosto e a gente via lá fora uma dinâmica parecida, né? O FED super vocal em dizer que nem estava sobre a mesa a discussão de corte e o mercado com três cortes precificados na curva. Então, o mercado acaba sendo às vezes um pouco mais ansioso do que o BC, né? É, e acho que só nessa discussão de Brasil até onde, antes de puxar essa parte do FED, e o mercado foi fazendo essa revisão ao longo do tempo, né? A gente viu o fechamento de taxa, não foi só de agora do arcabouço, né? A gente viu um fechamento de taxa desde lá de trás quando o Banco Central começou a ser provocado de mudança de meta ou ter uma preocupação com a mudança de postura, depois os dados foram ajudando, né? O Banco Central, de fato, a sinalizar de outras formas possíveis o ciclo monetário. Agora, na margem, a cidade de atividade dá um pouco uma parada nisso, mas a curva de juros ela respondeu muito bem, né? Então, se você pegar o prêmio de inflação, né? Que a inflação implícita traz, principalmente, um ano à frente, né? A gente estava falando de uma inflação implícita para 2024, próximo de 6%. Hoje já está de 4,5%, né? Então, ela está convergindo ao longo do tempo para próximo do que tem o Focus, né? para o ano que vem, que é 4%, né? A posição também aqui do banco, etc. Justamente porque o mercado vai tirando o nível de incerteza em relação à trajetória de inflação. Então, mais do que só o número da inflação em si, é essa vizinhança da inflação em termos de volume de incerteza que está sendo reduzida justamente porque os dados e aprovação, enfim, a melhora do ambiente e o próprio desmonte do câmbio, né? A gente viu o real aqui ajudando, ajuda bastante também nas expectativas. e isso bate não só nessa parte curta, que é um pouco mais óbvia, mais mecânica e direta, mas ao longo de toda a curva. Então, a gente também viu redução de prêmio de inflação e de prêmio de risco por conta de fiscal. Então, pré-fixado também perdeu volume. Até o Leonardo, hoje de manhã, estava chamando atenção para alguns vértices da curva pré-fixada que já estão abaixo de 11, né? Então, chama bastante atenção esse movimento que é muito rápido, né? A gente já está há algum tempo falando, né? Que quando mudar a discussão o movimento é rápido, mas em nível de preço são taxas extremamente atrativas também, né? Principalmente pensando em juros real, né? O juros real ainda relativamente bem elevado. Já foi mais elevado no início do ano, né? Quando a gente estava com taxas de 6,5, mas ainda assim um nível bastante elevado para aplicação, né? E olhando à frente, a gente deveria continuar vendo um fechamento de taxas, seja aqui no Brasil por fatores domésticos e até lá fora também quando a gente parar de ciclo monetário no segundo semestre. E aí, efetivamente, puxando esse comentário do Gerson, a gente vai continuar vendo uma divergência de mercado e a única coisa que pode fazer uma convergência, seja do mercado para a visão do Fed, para a nossa visão ou o contrário, são os dados econômicos, né? Então, não só a gente aqui, como os próprios membros do comitê estão extremamente dependentes da evolução dos dados. Os dados ainda não estão apontando para uma mudança de cenário, seja de uma economia que estaria em recessão, a gente não tem nenhuma confirmação nesse sentido lá nos Estados Unidos, seja de uma inflação que está desacelerando mas num ritmo aquém do desejado e a discussão agora é se vai continuar subindo juros, se vai pular uma reunião e essa discussão de corte que hoje está precificado para novembro e tem basicamente 40 bips de corte, ela parece um pouco prematura, assim como a gente já vem alertando há algum tempo. Ela continua sendo prematura na nossa visão, então acho que é um ponto de atenção aqui para a gente continuar. parece que tudo indica o mercado começou a convergir mais para o lado do FED. Perfeito, acho que a evolução dos fatos vai fazendo esse trabalho ao longo do tempo. A gente viu isso acontecendo no começo do ano, no começo do ano o mercado estava imprecendo quase 60 bips de corte, aí a economia foi surpreendendo positivamente, lá em fevereiro teve aquele payroll de janeiro de acima de 500 mil, a inflação pressionada, o mercado foi convergindo para uma alta, uma redução dos cortes, inclusive sem cortes, chegou a ter novas altas em setembro, aí veio obviamente no segundo semestre, aí veio a crise bancária e mudou um pouco o cenário. De novo, acho que a gente está bem seguro aqui que o mercado ao longo do tempo também vai corrigindo um pouco isso, mas é bem verdade também que por mais que ele corrija esse não corte desse ano, os efeitos agora são muito marginais para as demais classes de ativo, tem bastante coisa no preço, acho que o maior risco aqui do momento não é o mercado continuar apreciando cortes, é o FED ter que subir mais juros além do que a gente está imaginando. E a Artura Ata do FNC que saiu ontem, ela trouxe alguma novidade nesse sentido? A Ata, ela basicamente confirmou uma percepção que a gente já tinha e que o Paulo não está trazendo exatamente, psilíteres, a discussão do comitê como já foi no passado, a Ata mostrou um comitê mais dividido do que a gente tinha de percepção durante a coletiva de imprensa. Não foi exatamente uma grande surpresa porque a gente acompanha no detalhe a fala de cada membro do FED, então a gente já percebia que tinha um incômodo com o cenário de pausa de que o ciclo encerrou, a gente estava nessa posição e durante a coletiva meio que reforçou essa nossa percepção, só que ao longo do mês as falas e agora a Ata elas calibraram um pouco essa posição e abriram alternativas. Então, basicamente no diagnóstico do FED, a economia continua resiliente, o mercado de trabalho está apertado, está melhorando na margem, ficando menos desbalanceado, mas ainda assim apertado, a inflação por outro lado voltou a surpreender o comitê, então eles revisaram para cima as projeções, principalmente por conta da surpresa de itens como o núcleo do setor de bens, que é o setor onde eles estavam apostando uma queda mais séria e está surpreendendo, então eles tiveram que revisar um pouco o cenário de inflação para cima, mas dado o nível de incerteza, principalmente por conta da evolução do crédito, eles têm uma dose de cautela adicional em relação ao que seria um ciclo sem um estresse bancário, e aí nesse sentido eles deixaram bem aberta a porta, não só para junho, mas para todo o ciclo como um todo, e aí nesse sentido quando você olha lá o detalhamento e eles dividem bastante o número de diretores, dirigentes do FED que emitiram algum posicionamento, está bem dividido entre diretores que querem continuar ou que veem razões da devolução dos dados para continuar o ciclo de aperto em relação também àqueles diretores que olha, o nível de aperto já foi suficiente, agora a gente tem que observar um pouco mais de tempo o aperto monetário, então está bem dividido. E aí só para puxar o gancho, ontem a gente teve um discurso super didático e quase que histórico também do Waller, que é um membro do comitê, que ele dividiu muito claramente quais são os próximos as opções do FED daqui para frente. A primeira delas que seria a mais dúvida que é o ciclo parou, independente dos dados a gente tem um aperto muito grande, vai gerar um custo para a economia, inclusive ele se posicionou contra esse cenário, mas tem membros do comitê que já estão entrando nesse barco. Por outro lado, ele vê, mediante os dados que foram divulgados, ele vê ainda a necessidade de aperto e a trajetória de desaceleração da inflação não tem sido suficiente, mas dado o nível de incerteza, talvez seja melhor colher um pouco mais de informação. Então, a gente não precisa decidir agora para junho fazer um aperto adicional, a gente pode colher mais dados e em julho eventualmente tomar uma nova decisão de alta de juros. Então, a opcionalidade de pular do skip do ciclo, ela entrou na mesa que a gente não viu desde março do ano passado, foi uma alta ali, um tiro direto sequencial de altas. E se isso ocorre, a gente pode estar falando de um ciclo de alta de juros que volta a ser aberto em julho, provavelmente o FED não dá só mais uma alta, só, poxa, parece que seja mais de 25 bifes, por aí fica perfeito. Não, eventualmente a gente pode ver mais altas e até se depender da estratégia, até novembro desse ano a gente pode estar discutindo alta de juros pelo FED. É uma opção, não é o nosso cenário base, não é o cenário base do mercado, mas é uma opção que entrou na mesa que não investia. E tem um outro cenário mais de cauda que é, não, junho tem que subir juros porque o payroll vai vir forte, veio forte, vai ser divulgado na próxima semana, CPI, etc., e o comitê está sendo reativo. Então, acho que mudou um pouco o balanço das probabilidades de cenário de FED em relação ao que a gente tinha como cenário inicial e básico. O mercado deu uma sentida ontem. É, ele só não sentiu mais porque tem temáticas acontecendo, então toda a tese de inteligência artificial e de tecnologia está meio que mascarando a superfície do S&P, se olha lá as big techs, muito bem. NVIDIA disparou 27%. Mas quando você quebra, assim como eu comentei aqui de Brasil, quando você quebra em subsetores, você já vê que não é disseminado essa resiliência do mercado americano. E aí, de novo, essa discussão de juros é super importante também para esse segmento de tecnologia que se performaram muito bem até agora. Se um cenário mais adverso que a gente não tem como base se concretizar de uma continuidade de ciclo, esses são setores que teriam ventos contrários daqui para frente, sobretudo depois de uma performance tão positiva ao longo deste ano. Ele já está um pouquinho mais pesado. Boa. E Arthur, outro ponto aí que está bem destaque aí no noticiário nessa semana é o teto da dívida americana, inclusive a secretária do Tesouro, a Janet Yellen, ela tem reiterado diversas vezes que o prazo é 1º de junho, semana que vem. Como que está isso? O que acontece que está nesse impasse ali entre democratas de republicanos e qual a importância dessa discussão? Bom, vamos lá. Primeiro que a discussão de debt ceiling e limite da dívida não é nova. Os Estados Unidos já subiu 78 vezes. Para dar um número nesse que concretizar agora são 79, então a gente já teve nesse barco antes. A grande discussão do momento é que há uma divisão maior entre republicanos e democratas do que em outras histórias, em outros momentos. o comparativo mais próximo de uma divisão nesse sentido foi 2011, que foi quando os Estados Unidos também quase defaltou, chegou ali, fez um acordo dois dias antes do limite, do dia final do caixa americano e o Obama assinou basicamente no dia, algumas horas antes, então os Estados Unidos estavam algumas horas de defaltar. Então esse limite bem pertinho não é novidade? Não é novidade, a gente já passou por isso, tem muita relação, 2011 foi quando os democratas perderam a dominância da Câmara, assim como aconteceu no ano passado na eleição de meio de turno, vinha de uma recessão global que demandou maior ajuste e com deterioração das contas públicas americanas, que aconteceu agora com a pandemia, então tem várias histórias se repetindo. E por que é importante? É uma questão óbvia, então aqui a gente falou bastante fiscal do Acabouço, que também se transmite lá para os Estados Unidos, eles têm um limite para a emissão de dívida muito bem definida de 31,4 que foi atingido em janeiro desse ano, a Yellen está fazendo uma mágica para conseguir via questões especiais ali extraordinárias rolar e pagar as despesas americanas, mas é bem verdade que no dia 1º de junho ela considera uma data limite onde o Tesouro americano teria suficiência para pagar essas obrigações. A gente não sabe exatamente se é 1º de junho, parece também ser um pouco a estratégia mais alarmista para justamente dar peso à discussão, pressionar, pressionar, mas tem algumas outras datas importantes. Dia 8 e 9, supondo que no dia 1º a gente não tenha a definição efetiva de algum acordo e ainda assim o Tesouro tem algum caixa, no dia 8 e 9 tem uma saída bem grande de despesa, tem um volume de despesa bem elevado operacional ali para o Tesouro, a gente pode ter um novo problema. Por outro lado, se eles sobrevivem ao dia 8 e 9, sobretudo com caixa acima de 30 bi, no dia 15 de junho tem a entrada da arrecadação de impostos corporativos, assim como a gente teve de impostos de pessoa física recentemente que enchiam um pouco o caixa e a gente pode ter uma sobrevida. Por que isso é importante? Porque isso define precificação de risco fiscal e soberano dos Estados Unidos, assim como aqui no Brasil, que está piorando na margem. Então, se o custo de financiamento da dívida americana aumenta, do mundo inteiro aumenta também de forma simultânea. Só por isso já é um tema relevante. A gente nunca viveu um default americano, a gente não sabe exatamente para onde vai a percepção de risco e a sensibilidade dos agentes que formam preço num ambiente onde os Estados Unidos não pagam a dívida. Obviamente é negativo, então o direcional você sabe para qual que é. Você sabe a profundidade. A profundidade, a gente nunca viveu isso. O estado da arte hoje, o House Speaker, o McCarthy, ele está conversando com o Biden já há algum tempo, diariamente, seja ele ou a equipe técnica que está envolvida no negócio, eles não estão chegando a um acordo. Provavelmente a gente vai carregar isso até próximo da data. hoje deu um tom mais construtivo que eles poderiam até efetivamente chegar a um acordo hoje. Seria até uma surpresa bem positiva se isso ocorrer, mas ele já falou isso outras vezes. E a gente está vendo, principalmente do lado republicano, uma pressão bem grande para o McCarthy não aceitar abrir muito a mão da proposta que já está no radar de cortes de 4,5 trilhões em 10 anos, enfim, acompanhada de um ajuste de 1,5 trilhões do limite da dívida. Os republicanos já votaram isso e eles não estão querendo diluir tanto essa proposta. Por isso que está tão difícil chegar a um acordo. Supondo que chegue na data limite, seja ela no dia 1º, no dia 8, dia 9, a gente não tem um acordo. A gente tem algumas opções na mesa, fora o estresse de mercado, lembrando que hoje a própria FIT sugeriu que está observando a nota de crédito americano, e a observação negativa, estamos aqui de olho. Mas supondo que chegue na data e os Estados Unidos não tenha resolvido esse tema, a gente tem algumas alternativas. Primeiro, a mais drástica da Cunhão é o default, não vão pagar e tem menor probabilidade, ainda bem. A segunda alternativa é chegarem no acordo temporário, então, a gente não chegou no acordo aqui do ajuste fino, como fizeram em 2011. Vamos barrigar essa discussão até setembro, a gente faz um ajuste temporário, aumenta um pouquinho a dívida, ganha um fôlego, e ganha aí mais uns três meses de discussão para poder lá na frente de fato ter um acordo efetivo. Seria uma solução mais benigna dado o estresse do momento. Outras alternativas é a gente não chegou no acordo, não fizemos uma instação temporária, vamos então começar a fazer um contingenciamento, escolher as despesas e as saídas que são mais importantes. A primeira delas é pagamento de dívida, dos juros da dívida. Então, vai ter um vencimento importante no início de julho, de dívida, aliás, é o maior pagamento de juros que eles têm e eles provavelmente vão focalizar e dar privilégio para isso. Então, eles não vão defaultar, mas o bolso é um só, se eles estão pagando mais esse volume aqui, alguém vai ficar sem. Então, serviços públicos, medical care, enfim, você tem todo um segmento público americano que provavelmente ficaria sem recurso e aí você gera uma crise política, etc. Então, tem bastante coisa para balançar, eles não vão defaultar, acho que o cenário base é isso, mas você poderia gerar um impacto econômico relevante, principalmente o setor público dar uma paralisada durante esse processo. Na nossa visão, acho que tem uma probabilidade de eles estenderem, salvo algum acordo de curtíssimo prazo que seria realmente uma surpresa positiva. Se isso não ocorrer, a gente deveria ver essa curva de juros americana bem impressionada, uma preocupação com o dólar e aí um mercado um pouco mais estressado. De novo, a gente já esteve nesse barco 78 vezes, a resolução do problema ele é assim para o cenário básico como já foi no passado. A discussão é o time frame disso, se vai ser agora em junho, setembro, enfim, o mercado só quer tirar esse tema da mesma. Acho que é até interessante, porque hoje a gente também estava falando um pouco sobre isso, qual seria o impacto no real caso a gente tivesse essa situação. Perrotar esse morro de conta. Não é claro, porque a gente não tem um cenário que, efetivamente, acontece o default, mas acho que até o Arthur se puder adicionar aqui, talvez o movimento mais óbvio é fortalecer outras moedas desenvolvidas em relação ao dólar, talvez o euro, o ien, enfim, para moedas emergentes naturalmente deveria ser um cenário pior, porque você começa a ter o mercado avesso ao risco e fugindo de países emergentes, mas não é óbvio qual seria o cenário. Acho que o Léo matou a pau aqui. Os desenvolvidos com capacidade de fluxo como a Europa talvez seria entre aspas vencedor em moeda nesse momento, mas os outros ativos de risco teriam dificuldade, então a Bolsa, o Eurostox, etc, teriam o estresse, a própria curva de juros. Seria bom para ligar. só a moeda talvez, o ouro também seria talvez um ativo favorecido aqui e no caso emergente você tem efeito portfólio, por mais que o dólar está perdendo força no mundo, por consequência o real teria que ganhar. A não ser que a gente tenha um vetor doméstico muito claro, muito positivo acontecendo, salvo isso, o alocador global, o gringo que vem alocar aqui em Bolsa, etc, ele adota um posicionamento de restrição de risco no seu portfólio e restrição de risco e os emergentes eles já começam a apitar, seja na Ásia ou na América Latina, então seria um pouco mais difícil e aí acho que talvez o doméstico teria que fazer o trabalho para segurar a moeda num momento como esse. É aquela história da percepção de risco, se os Estados Unidos darem default, que será de nós, não é? É isso. Mas de novo, só para garantir aqui que ficou clara a mensagem, não é o cenário base aqui do Banffa, né? Nunca aconteceu, né? Exato. A gente volta aqui a falar se aconteceu, com certeza. E continuando nesse cenário internacional, eu queria trazer um pouco, Léo, a história do minério de ferro, né? A Vale tem uma representatividade gigantesca no Ibovespa, a gente vê ela aí nos últimos dias caindo para caramba em R$65,00 e o minério de ferro ele teve cinco dias consecutivos de baixa em Singapura, está ali no patamar de R$95,00. O que acontece com o minério? Eu acho que, e aqui também, bem em linha com o que o Arthur vem trazendo de cenário global, está atrás também no Asset Strategy, ele tem uma abordagem muito grande sobre China que incorpora muito da alocação global, é o fato da recuperação não ser simétrica entre todos os setores. E aí, basicamente, como a gente não tem um outro vetor global muito claro, como por exemplo a petróleo, o vetor muito claro, além dos vetores de oferta da OPEP, é o vetor dos Estados Unidos, de consumo. e por isso tem sofrido bastante, porque existe uma preocupação em relação à economia americana, mas também tem a oferta ali sempre impactando muito o preço. O merda de ferro não, a oferta é relativamente dada, salvo o momento que você tem a temporada de furacões na Austrália, você tem chuvas em Minas Gerais, a oferta é relativamente estável, até nesses momentos as mudanças são muito pontuais, não muda de 1%, 2%, 3% da oferta, então é muito na demanda e aí demanda é o caso de China, acho que a oferta pode completar até melhor. Essa divisão de crescimento está muito clara, o setor doméstico está avançando com a recuperação, a reabertura, é bem mais óbvio para explicar. O setor imobiliário a gente achava que esse momento do ano de ataria ganha um pouco mais de tração e o que a gente está vendo é uma estratégia muito clara das construtoras em focar e entregar obras que estavam paralisadas por conta da restrição do acesso ao crédito que começou em 2019, em 2021 e eles estão com um pipeline muito focado nisso e muito limitado. Então, a demanda obviamente pelos materiais básicos da construção por conta desse fator está sendo mais tímido e a própria recuperação do setor. Então, aí, enfim, já jogo a bola para o Léo, a gente até viu nos últimos dados de abril as novas construções, as novas vendas elas estão bem aquém do esperado para esse momento do ano. Então, acho que foi a grande surpresa desse ano aqui principalmente de mercados emergentes, é essa China que está muito claramente dividida em termos de velocidade de crescimento, o que é indústria, o que é real estate e o que é o setor focado para exportação e varejo de consumo e serviços. são duas Chinas acontecendo ao mesmo tempo para o mundo a que mais importa é essa parte industrial, exportadora, real estate, etc. Enquanto a doméstica é um pouco mais difícil de você capturar as benesses aí, seja em via preço ou de commodities ou até preço de ativos. Olhando à frente, o segundo semestre ele ainda parece um pouco mais construtivo. Então, de novo, a gente tinha a visão construtiva, ela foi frustrada, a gente está recalibrando, incorporando essa frustração, mas mesmo assim, olhando à frente, a gente continua tendo essa visão construtiva. O governo continua vocalizando o suporte ao crescimento, ao fluxo de crédito, a estratégia de não deixar o setor imobiliário continuar colapsando ou enfim, com fragilidade. Então, a gente continua, digamos assim, acostando e acreditando nessa retomada da China. A velocidade, a gente vai ter que calibrar basicamente mês a mês porque de fato está sendo um pouco abaixo do que a gente estava imaginando. Como vocês querem entregar o PIB de 5, 6 lá eles vão ter que reanimar esse outro setor que é muito importante para a economia deles. E só para fazer uma pontuação aqui a nível de price action, a classe de commodities que foi uma das favoritas dos fundos multimercado, os hedge funds lá fora, nos últimos talvez 12 meses ou 8 meses, definitivamente não é a classe favorita. Então, grãos, commodities cíclicas, soft commodities, açúcar. O açúcar não é um bom parâmetro, mas talvez em termos de volume de negociação sim, mas não em preço. Mas café, cacau, e aí commodities metálicas também, o próprio petróleo, não tem sido mais a cesta favorita dos hedge funds nesses últimos 8, 12 meses. Então, acho que é mais um ponto aqui também que acaba colaborando para esse descenso da cotação de mineria de ferro e de outras commodities aqui na nossa área de cobertura. E eu acho também, se vocês concordam, teve aquela questão da expectativa, né? Quando teve a reabertura da China após o isolamento, todo mundo achava que ia vir um bom, né? A China ia explodir. Então, acho que está indo um pouco mais devagar, então, está aqui indo esperado, né? Exato, né? A data de reabertura, ela foi mais cedo do que o esperado, mas o ritmo de reabertura entre os setores não tem sido esperado. É, acho que só também para qualificar, o primeiro trimestre é um trimestre muito forte. Cresceu 2,2%. Então, teve. Não, aconteceu. Aconteceu, assim, acho que só para qualificar, o primeiro trimestre ele surpreendeu o mercado positivamente. A discussão é, e aí, obviamente, o mercado olha para frente, abril começou a ter os primeiros sinais de perda de tração e em maio, especialmente, e principalmente na parte de real estate, de vendas de novas casas, que a gente olha semanalmente esse dado, perdeu mais tração. Mas a tese, ela se confirmou e está se confirmando. A reabertura, ela continua toda vigorosa. A retomada, né? Depois da reabertura, ela continua toda vigor e não tem nenhuma sinalização de vai parar. Os PMIs são fortes, o crescimento do varejo de serviços é de 2 dígitos, cresceu 18% do varejo na última divulgação de abril. Então, fez sentido. O problema é que esse setor, ele é bem mais complexo. Ele já deu problema em 2014, 15, e a forma como o chinês está encarando também ainda, a gente precisa ver um aumento da confiança do chinês em relação ao segmento. Por isso que entregar as obras é importante. E o tempo, ele te ajuda, porque você vai entregando as obras, você tem menos horas para entregar, vai abrindo espaço para as novas construções. o consumidor retoma a sua confiança. No ano passado, ele estava até parando de pagar as mortgages pela não entrega. Ele vai aumentando a confiança e você vai ganhando aos poucos a atração. Por isso que, a despeito da frustração, a gente ainda não mudou o nosso diagnóstico sobre a retomada desse setor. Obviamente, acho que é uma coisa não é estática, a gente vai sempre atualizando quando possível, mas por enquanto, a gente está ainda construtivo com a retomada desse segmento. Bacana. Boa. Bom, só tudo isso? Acho que tem coisa hoje, cara. Pois é. Então, para encerrar, aqui o nosso episódio, queria resumir com vocês o que a gente tem que ficar de olho nos próximos dias, o que vocês acham que vai mais chamar a atenção? Em Brasil, acho que de forma mais agora protocolar, acompanhar também o arcabouço fiscal no Senado e essa evolução da discussão de reforma tributária que tem ganhado o corpo. A gente tem a data base do Conselho Monetário Nacional, que vai ser uma pauta importante para a inflação, para o entendimento de ritmo de economia também, no final de junho, uma data importante, e acompanhar esses dados que são muito caros ao Banco Central. Então, a evolução da atividade econômica e os dados de inflação serão muito importantes. O IPCA 15 agora, logo mais, a gente tem o IPCA também cheio do mês de maio. Acompanhar as outras métricas de inflação também vão ser importantes. Então, o próprio GPM tem uma relação relevante na parte de preços de commodities e é um componente importante do IPCA como um todo. Então, acho que aqui é basicamente observar esse qualitativo relacionado às pautas políticas do arcabouço de uma forma mais protocolar e da reforma tributária ganhando força e na parte de atividade econômica em si e inflação acompanhar o próprio IPCA e os indicadores relacionados e também os dados antecedentes de atividade econômica, dados de confiança, enfim, tudo que a gente consiga perceber e algum sentimento para os próximos meses. Bom, de global é o mais óbvio possível. É continuar acompanhando o limite da dívida é o principal agora no momento fazer esse checkpoint resolveu bola para frente. Em termos de indicadores amanhã mesmo a gente tem indicador de inflação nos Estados Unidos consumo e renda são indicadores relevantes para a calibragem da velocidade no início do segundo trimestre mas na próxima semana a gente já tem o payroll na sexta-feira e o payroll é o indicador mais importante do planeta. Mostra bem o mercado de trabalho. Mostra o mercado de trabalho enfim, é o principal indicador para acompanhar o mercado espera uma desaceleração para 180 o mercado tem errado para baixo subestimado a geração de payroll a gente tem um número mais próximo de 220 então poderia ser se confirmado uma nova surpresa autista e aí alimenta as que são de juros ao longo daqui até lá também tem os sete speakers falando então dá sempre aquela prestada de atenção se tem alguma novidade nesse sentido e na semana que vem a gente tem alguns dados de China PMIs para o mês de maio então para calibrar também essa discussão que a gente acabou de ter acho que são esses termos então inflação e emprego nos Estados Unidos debt ceiling e China para ver como é que está a velocidade na ponta enfim aí a coisa a gente traz mais detalhes do meu lado só para a gente monitorar um pouco de triggers para a bolsa acho que a gente está bem claro esse valor descontado das ações e agora monitorar um pouco talvez essa questão de rescate dos fundos eventualmente essa melhora do mercado global para o gringo talvez voltar a olhar para emergente então agora é eventualmente procurar possibilidades de vetores dado que o preço está na tela está descontado a temporada de balança na média foi positiva aqui no Brasil então agora é monitorar esse ponto que a turma comentou aqui porque é isso que vai gerar gatilho para a gente voltar a ver fluxo comprador para as ações legal bom muito obrigada Arthur olha pessoal obrigado pelo convite mais uma vez até a próxima obrigada Léo obrigado Marcelo Gerson boa boa até a próxima valeu galera até a próxima é isso gente lembrando novamente ali de seguir os nossos canais no YouTube e nas plataformas de podcast até semana que vem valeu tchau tchau